Novo design, nova estrutura de som, esta é a nova tropical som extrema, uma qualidade sonora extrema digital, esta é a nova tropical som extrema, tropical som extrema, um som sem limites, fazendo você dançar. Esta é a nova tropical som extrema, um som sem limites. Novo design, nova estrutura de som, esta é a nova tropical som extrema, uma qualidade sonora extrema digital, esta é a nova tropical som extrema, uma qualidade sonora extrema digital, esta é a nova tropical som extrema. A nova tropical som extrema, um som sem limites, fazendo você dançar. Esta é a nova tropical som extrema, um som sem limites. Oh 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 Só esta é a nova tropical som extremo, uma qualidade sonora extrema digital. Ele está apaixonado por você, ele está apaixonado por você, ele está apaixonado por você. Ele está apaixonado por você, ele está apaixonado por você.